Fala, galerinha! Segue uma nova videoaula pra vocês agora focando o processo de colonização da Espanha no continente americano. Por quê? Porque eles foram os primeiros a começar esse tipo de empreitada aqui, tendo em vista que Colombo acreditava que existia uma rota a oeste para as Índias, tendo em vista que os portugueses focaram em encontrar outra rota a leste, rumo à Índia, contornando o continente africano, e eles conseguiram. Então, para não ficar atrás na corrida expansionista marítima, a Espanha vai patrocinar Colombo. O que ele não sabia é que no meio do caminho das Índias, digamos assim, tinha um continente, um novo continente, o continente americano. Ele vai chegar ali na região das Antilhas, no atual estado do Haiti, posteriormente outras expedições exploratórias espanholas vão explorar a região continental e vão entrar em contato com duas grandes potências imperialistas americanas, que é o Império Azteca e o Império Inca. E aí eles se deparam com uma riqueza, tanto em terras férteis, quanto em reservas de metais preciosos. Era tudo o que eles queriam. Lembre-se que o objetivo das grandes navegações era o metalismo e também a extração das riquezas naturais das novas regiões encontradas. E os espanhóis vão fazer isso, literalmente encontrar o El Dorado. Então, é por isso que eles vão começar, de forma muito primária, a ocupar a região e construir as primeiras vilas, que posteriormente vão ser os centros de organização da América Espanhola. Beleza? Então, vamos lá. Muito bem. Como eu falei para vocês, eles encontraram uma riqueza ímpar. Tudo que o europeu queria era encontrar terras férteis e ricas em metais preciosos. Os espanhóis fizeram isso. Então, o medo da Espanha era que, se eles não ocupassem rapidamente o território, outras potências europeias, sabendo da novidade, há um novo mundo a ser explorado, aquela coisa toda, viessem potências da Europa e ocupassem a região que eles, entre aspas, descobriram. A gente sabe muito bem que a lógica do descobrimento é uma lógica eurocentrada. É a perspectiva do europeu. Eu descobri, mas a gente sabe muito bem que a região já era povoada desde a pré-história. Me poupe. Mas, se ele não ocupasse a região, outra potência europeia poderia ocupar. Então, eles vão começar a formar vilas que, posteriormente, vão se tornar grandes centros de administração colonial. No que se refere à América Espanhola, a gente pode dividir em dois grandes centros. Os vicerreinos, as capitanias gerais. Qual o objetivo dos vicerreinos? São instituições importantíssimas para a administração e para o campo jurídico colonial. E eles vão ser desenvolvidos justamente onde há as maiores riquezas em minério, na América Espanhola. Ou seja, onde era o coração do Império Azteca e o Império Inca. E aí a gente tem o vicerreino do Peru, que é o antigo domínio Inca, o vicerreino da Nova Espanha, o antigo domínio do Império Azteca e Lembs, que antes deles tinham os maias. E o vicerreino do Rio do Prata, que é um território que fica ao sul da América Portuguesa, onde fica a atual Argentina e Uruguai. Então, era uma região de fronteira entre a América Portuguesa que deveria ter uma presença marcante da administração colonial, tendo em vista que o seu coleguinha de lado, os portugueses, poderiam invadir seu território. Então, para impedir esse tipo de situação, criou-se o vicerreino do Rio do Prata. Qual é o objetivo? Focar principalmente no controle da atividade mineradora. Como eu falei para vocês, tanto o Império Azteca e o Inca, eles conheciam a metalurgia, eles conheciam o manejo dos minérios. Eles usavam os metais preciosos para outro fim, não o fim monetário que o europeu tanto deseja, mas eles sabiam fazer a prática da extração desses minérios. Então, o objetivo era controlar essa atividade. Não é à toa que o século XVI é o século da coroa espanhola. A Espanha está bombando. É porque ela encontrou, literalmente, o Eldorado na América. Além disso, os vicerreinos são centros de supervisão do processo de catequese. Lembre-se que os reinos europeus são cristãos. Alguns são protestantes, outros são católicos. No caso da Espanha, é católica. Então, ela vai, assim como leva a espada para o domínio dos grandes impérios na região bem como os outros nativos, leva a cruz, porque o domínio não é só político, econômico, bélico. É um domínio cultural e religioso. A ideia é expandir a fé católica neymar, através de coordenação, principalmente, a jesuíta. Além disso, era nos vicerreinos que aconteciam os tribunais judiciários coloniais. Afinal de contas, a Espanha vai construir uma imensa colônia. Praticamente, o continente americano era todo controlado pela Espanha. Então, para ter controle desse território imenso, deveria ter vários setores administrativos e jurídicos controlando a situação. O que a coroa espanhola não queria era desvio de suas riquezas. Evidentemente que rolava, era inevitável. Mas aí ele vai construir órgãos na colônia justamente para controlar, fiscalizar as atividades de extração dessas riquezas, e essas riquezas têm que ir diretamente para a metrópole. Lembre-se que os estados europeus são estados absolutistas. Tudo que é extraído, produzido nas colônias, tem que ir diretamente à sua metrópole. Só depois vai ser revendido e distribuído para outros países. Isso é o pacto colonial. É uma lógica de produção e de economia vigente dentro da política do mercantilismo. Além dos vicerreinos, a gente vai ter as capitanias gerais, que vão ser construídas em regiões estratégicas, ainda não pacificadas. O grande império Azteca e Inca vai ser totalmente destruído. Os herdeiros dos imperadores vão ser massacrados, porque eles queriam dominar o coração dos impérios, onde a atividade mineradora era muito intensa. As outras regiões que estavam sob domínio espanhol, ainda tinham focos de resistência dos nativos. bem como a possibilidade e as tentativas de invasão de corsários. O que é corsários? Todo mundo já viu aqui um filme dos piratas do Caribe, pelo amor de Deus. Vamos lá. Corsários são piratas a serviço de um estado. Então, além dos corsários, que estão saqueando riquezas de outro estado para outro estado, a gente vai ter os piratas que estão saqueando a torta e direito por interesse próprio. Então, essas regiões vão ser muito visadas por esses corsários e esses piratas. Por isso que as capitanias gerais vão desenvolver um governo militar, justamente para proteger a região de possíveis invasões de potências europeias, bem como invasões de piratas e corsários. Eles encontraram metais preciosos. É óbvio que o velho mundo, é óbvio que as potências europeias estão visando essa riqueza também para si. Essa realidade vai perseguir o reino espanhol por séculos. Você vai ter vários corsários que estão a serviço do estado inglês saqueando navios espanhóis, porque a Inglaterra começou o processo de colonização de forma tardia. A gente vai ver isso depois. Eles vão contratar, eles vão terceirizar literalmente o roubo. Eles vão contratar piratas que vão roubar os baús cheios de metais preciosos nos navios espanhóis, vão trazer para a Inglaterra. Obviamente, a maior parte desse ouro vai ficar para a coroa inglesa e outra parte para o corsário. É assim que a Inglaterra começa a se enriquecer, através da pirataria, literalmente. Vocês observaram que o território é imenso. Então, é necessário a formação de vários organismos de controle administrativo. Existem duas categorias de órgãos administrativos. Os órgãos metropolitâneos, que estão ligados à metrópole, que estão literalmente fincados na metrópole, ou seja, lá na Espanha, e os órgãos administrativos coloniais, que são criados e desenvolvidos nas várias capitanias e vicerrenos da colônia. Então, quais são os mais importantes? No caso da metrópole, vai se desenvolver a casa de contratação. Tinha a função de fiscalizar e regular o comércio da Espanha com as suas regiões coloniais, ou seja, para literalmente controlar o pacto colonial, para impedir que as colônias fizessem comércio com outros países. Isso não era permitido dentro da lógica econômica mercantil. A colônia poderia só comercializar com a Espanha. Isso não é uma regra só espanhola, é uma regra do mercantilismo. Além disso, eles vão criar o Supremo Conselho das Índias, que é justamente elaborar uma série de legislações do espaço colonial. Eles vão criar normas, leis, deveres e direitos para a elite colonial que vai ocupar a região, colonizar a região, vai cuidar e proteger a região, mas é necessário sim ter um código jurídico, até porque, se necessário for, tinha que ir para os tribunais de justiça. Então, era necessário medir essa relação por meio de um documento. Daí a importância de formar o Supremo Conselho das Índias. No caso das colônias, todas as colônias vão ter uma audiência e o cabildos. Vamos entender quais são as suas funções. Qual é a função das audiências? Ela tinha uma função jurídica, ser tribunal jurídico no âmbito das colônias. Mas, ao mesmo tempo, exercia funções a nível administrativo e, quando fosse necessário, na ausência do vice-rei, que é o maior líder dentro da colônia, abaixo do rei, digamos assim, as audiências faziam, quando era necessário, as funções do vice-rei. Então, isso tudo era uma forma de controle administrativo da coroa, da sua grande riqueza na América. O que é o cabildos? Parece cabide, mas não é. Ela tem a função de ser uma câmara colonial. Para quem? Para todos? Da colônia? Não, para a elite colonial. Digamos assim, é o único órgão colonial onde a elite pode ter voz, onde a elite pode levar seu descontentamento, pode levar a situações preocupantes da sua região. Era o único ambiente onde a elite poderia promover protestos e reivindicar direitos. Afinal de contas, mercantilismo é a política do Estado absolutista, onde o rei controla tudo. E as elites coloniais querem mais autonomia. E elas vão gritar pela autonomia nessas câmaras coloniais. E elas vão ser importantes, porque futuramente elas vão se tornar um meio de organização política para os processos de independência que vão estourar na América Espanhola a partir do século XIX. Então, observa que é um espaço de elite para elite. Essa é a realidade. Por quê? Todos os órgãos, tanto os metropolitanos quanto os coloniais, eles têm o objetivo de atender às demandas do rei. Porque a terra, a colônia espanhola, ela pertence a quem? A coroa espanhola. Pode ter uma elite controlando diretamente a terra, mas ela não é dona da terra. Ela pode ser parceiro, ter o direito de posse. Todas as demandas de direito, de privilégio, é do rei. Depois que os direitos e os privilégios dele é atendido, aí sim vai se atender às demandas dessa elite colonial. Então, está aí um dos problemas que futuramente vai levar ao processo de ruptura da colônia espanhola com a sua metrópole e a construção de vários países na América Latina. Mas depois a gente fala disso. Beleza? Qual era a pirâmide social dentro da América Espanhola? Obviamente que lá no topo da pirâmide vão estar a elite, os privilegiados, aqueles que faziam parte do quê? Lá daquela câmara, que poderia ir lá protestar, que poderia lá reivindicar o auxílio do rei para controlar as invasões ou a resistência dos nativos. Então, essa elite é dividida em duas classes. Os chapetones, que são funcionários do rei, são pessoas de confiança do rei, que ele vai delegar para exercer funções públicas nas colônias. Então, são espanhóis que exercem cargos públicos, altos cargos públicos e, obviamente, têm privilégio. O objetivo deles é ser os olhos do rei na colônia. Então, os chapetones têm essa função. O objetivo deles é fazer com que a colônia produza o máximo para a felicidade e enriquecimento do rei, não deles. Por favor. Abaixo dos chapetones vão estar os crioulos, que são quem? Os descendentes dos espanhóis, aqueles que nasceram na América e vão se tornar as elites coloniais, donos de grandes postos de terra e grandes comerciantes. Eles que vão ter o poder local. Eles que vão estar diretamente relacionando-se com os escravizados. E são eles que vão estar de frente com a extração das riquezas da terra. Então, é por isso que eles vão reivindicar mais autonomia e mais direitos. Porque todas as riquezas extraídas iam para a coroa. Um pouquinho ficava com eles e eles achavam muito injusto. Está aí o coração, digamos assim, da insatisfação dessa elite em manter o pacto colonial, porque eles viam com o passar dos séculos que era prejuízo manter o pacto colonial. Afinal de contas, a elite colonial, tanto proprietário de terra quanto comerciante, eles não poderiam tratar de comércio, tratar de negócio com outras potências europeias. Quem fazia isso era a coroa espanhola. Depois que estoura vários movimentos com base em ideais liberais, onde defende o fim do pacto colonial, a implementação de outra loja econômica, essa elite que vai propor o fim do pacto colonial na América Espanhola. Beleza? Abaixo dessa elite crioula, a gente vai ter os mestiços, os trabalhadores livres. Aqueles que recebem um salário muito ínfimo, por sinal, mas eles são artesãos, pequenos comerciantes, camponeses. Isso não significa que a vida dele era maravilhosa. Não, mas ele não era escravizado. É essa a diferença. Na base da sociedade, a gente vai ter o quê? Os índios, ou seja, os nativos da terra e os negros, os africanos trazidos para o continente americano através do tráfico negreiro. Eles vão ser discriminados e eles vão ser explorados. E detalhe, a maior parte da mão de obra escrava na América Espanhola é mão de obra indígena. A gente vai ter incidência maior de negros, de mão de obra negra escravizada, na parte de ilhas, ali na América Central. Aqui a gente tem os privilegiados e aqui a gente tem os não privilegiados. Como vocês podem ver, conforme toda a história da humanidade, os privilegiados é minoria, porém, detêm na sua mão as riquezas da terra e a maioria são aqueles que não são privilegiados, porém, sem eles não há riqueza, porque é esse que trabalha para que essa riqueza seja produzida ou seja extraída. Bacana? Não. Mas vocês entenderam. Muito bem, agora vamos tratar das relações de trabalho na América Espanhola. A gente pode dividi-la em três relações. A primeira relação, ela está correlacionada àqueles que foram escravizados. A encomenda é encomendar. A ideia é essa. A elite crioula, eles vão explorar as riquezas da terra ou, se não, vão produzir na terra. Se a terra é produtiva para o plantio, tem que produzir. É isso que uma colônia tem que fazer. Ela tem que abastecer a metrópole. Então, todo tipo de atividade lucrativa, seja a mineração, seja a produção agrícola, tem que ser efetivamente feita no território colonial. E aí, o que vai acontecer? A lógica da encomenda é assim. Você explora essa mão de obra, mas, em troca, essa elite crioula, ela tem por obrigação promover a catequese dos povos nativos. Bem como, se for uma região onde há mão de obra africana, catequizar os africanos também. É aquele negócio que eu falei para vocês. Onde há espada à cruz. O processo de colonização dos países europeus, ele tem que ser entendido dentro dessa parceria. Perversa, mas é real. A encomenda exigia da elite crioula que catequizasse seus escravizados, bem como realizar pagamento de tributos à metrópole. Então, além de você produzir na terra e a produção ir para a metrópole, você ainda tinha que pagar uma forma de tributo e mandar para a metrópole. Outra característica do pacto colonial era um número imenso de tributos que a elite colonial tinha que pagar a coroa. Agora, a mita era uma atividade de dominação tipicamente inca. Veja bem, dentro do Império Inca, que era o maior do continente americano, então, o que o Império Inca fez? Ele determinava que, de época em época, algumas comunidades iam exercer algum tipo de função a serviço do imperador. Por exemplo, o imperador quer construir Machu Picchu, lá no topo das montanhas. Então, é necessário um monte de obra. Então, ele vai determinar uma série de comunidades que estão sob o julgo dos incas para selecionar pessoas dessa comunidade para o trabalho de construção de Machu Picchu. Aí, o tempo determinado da construção, ele fica lá. Terminou, ele volta. Essa é a mita inca. O que os espanhóis vão fazer? Eles vão entender essa lógica, se apropriar. Então, eles vão selecionar alguns nativos de determinadas comunidades para as atividades econômicas mais importantes. Ou seja, principalmente qual? A mineração. Afinal de contas, eles acharam metais preciosos. A diferença da mita espanhola para a mita inca é que a espanhola vai ser compulsória. As pessoas selecionadas para esse tipo de atividade, não se sabe se eles vão voltar, porque boa parte deles vão morrer trabalhando. Não vão ter tempo de descanso, vão ter um nível de alimentação muito precária. Muitos deles vão morrer por conta da construção de túneis e nas reservas de mineração. Isso vai fazer com que boa parte dessa mão de obra que está envolvida na mita tenha uma morte muito prematura. Por isso que muitos não voltavam para casa. Ah, professor, então quer dizer que os incas praticavam escravidão? Por favor, vamos lá, novamente. Devagarzinho a gente entende. O Império Inca, o Império Asteca e até o Maia expandiram territorialmente. Ou seja, expandir seu território é ocupar território que já foi ocupado. Tem uma comunidade lá. Seu poder bélico é maior, você vai subjulgar. E aí, subjulgando essa comunidade, essa comunidade vai começar a pagar tributos, seja por meio de plantação, de batata, sei lá o que for. E aí, boa parte dessa produção vai para o Império ou por trabalho. Trabalho na construção de uma ponte, de uma estrada, de um templo, o que for. Isso era a lógica da mita Inca. Isso não vai acontecer com os espanhóis. A escravidão espanhola, ou melhor dizendo, a escravidão típica dos reinos europeus da modernidade, ela é calcada na ideia de que o europeu é superior. E os outros povos são subjulgados, são primitivos, são atrasados. E eles vão usar isso muito fortemente calcado em uma justificativa religiosa. Tanto é que eles levam a fé deles para salvar a alma desses indivíduos, porque o corpo eles vão usar conforme eles bem entenderem, porque são escravizados. Mas a alma, pelo menos a alma, vai salvar. Porque aí eles vão ser o quê? Catequizados. Eu acho que ficou bem claro, né? A diferença entre a mita espanhola e a mita inca. A pelagem é típica de um sistema de endividamento. Isso vai acontecer muito com a classe social dos mestiços, que são aqueles livres, porém pobres. Eles não têm riqueza, então eles vão acabar trabalhando na terra, vão contrair dívida com a elite crioula, e eles vão estar amarrados na terra. Como eles não tinham dinheiro para pagar o dono de terra, o dinheiro que ele contraiu, né? A dívida vai se acumular ao ponto que, para pagar essa dívida, ele vai trabalhar na terra de forma, entre aspas, gratuita. Ele recebe um salariozinho, mas é tão baixo e ridículo, porque boa parte desse salário fica com o dono da terra, afinal de contas, ele está devendo para ele, não é? Boa parte desse dinheiro fica com ele, porque aí vai suavizando a dívida. Mas essa dívida nunca acaba, porque constantemente ele encontra uma nova dívida, porque o que ele recebe é tão pobre, tão ínfimo para sustentar a sua família, que ele vai pegar dinheiro emprestado novamente, vai se endividar novamente. E aí essa camada da sociedade que não está trabalhando na cidade, que não está exercendo nenhum tipo de atividade nas vilas coloniais, eles vão trabalhar no campo e vão se tornar os peões. Vão trabalhar na terra, não são escravizados, mas estão em uma condição análoga à escravidão. Beleza? Então, aí as três formas de relação de trabalho. A encomenda, a mita e a peoagem. São tipicamente da América Espanhola. Muito bem. Como eu falei para vocês, a América Espanhola é o continente americano quase todo. Então, vai ter uma diversificação produtiva muito rica. A gente vai ter, desde pecuária, até uma diversificação agrícola muito rica, devido à riqueza do território. A gente vai ter territórios propícios para a produção de cana, de açúcar, principalmente nas regiões de Antília. A gente vai ter a produção de cacau, que era importante para o Império Azteca. O cacau era moeda para o Azteca e era uma bebida preciosa. Só nobre bebia cacau, ou seja, bebia chocolate, só para vocês terem ideia. Vai ter plantação de algodão na região dos Incas. Mas o coração, digamos assim, da economia da América Espanhola, de fato, é a extração de metais preciosos. Principalmente na região da antiga capital do Império Azteca e da antiga capital do Império Inca. Beleza? Como eu falei para vocês, a Espanha foi a primeira a ocupar a região. Eles chegaram em naus, os navios que a gente chama da época em naus. Eles chegaram em pouquíssimos números. Chegaram com armamento superior, se você levar em consideração o armamento dos povos nativos da América. Aí, quando você põe no tabuleiro da guerra, pelo fato de eles serem minoria em diante da maioria da população nativa da América, como é que eles venceram essa guerra? Vocês têm que levar em consideração que o Império Inca e o Império Azteca, eles dominavam comunidades nativas, inferiores belicamente. O que os espanhóis vão fazer? Algo muito típico de quem conhece tática de guerra. Você divide para conquistar. Eles começaram a observar que existia uma lógica de dominação interna nesses impérios e usaram essa lógica de dominação contra esses impérios. Então, eles foram lá nas pessoas das comunidades subjugadas e falaram o seguinte, ajuda a gente a destruir o Império Azteca, ajuda a gente a destruir o Império Inca, em troca você ganha sua liberdade. Não ganhou. A gente sabe disso? Não ganhou. Sério, gente, não ganhou. Mas eles conseguem o quê? Volume de pessoas ao seu lado combatendo os Aztecas e Incas. Mas não é só isso. Não tem só a rivalidade interna entre os povos nativos. A gente vai ter uma questão biológica. Os europeus, eles são imunes a uma série de doenças que eles já superaram. Pô, sobreviver à peste negra, você sobrevive a qualquer coisa. Menos Chernobyl, né? Não dá para sobreviver. Mas o resto, você consegue sobreviver. Quando eles chegam na América, eles vão trazer uma série de doenças das quais eles têm imunidade e os povos nativos não têm. Isso significa que qualquer gripezinha matava milhares de nativos americanos. E isso vai favorecer, vai facilitar, de uma certa maneira, o processo de dominação dos povos ali encontrados. Isso não significa que não ocorreu resistência. A resistência na América, a gente tem até o fim do período colonial, até o século XIX. A gente vai ter, ao longo do século, focos de resistência. O objetivo era acabar de vez com a estruturação do império. Alguns sobreviveram e fugiram. Afinal de contas, quem é que conhece o território? O nativo. Então, eles vão fugir para regiões que ainda não foram exploradas pelos colonizadores. E aí, eles vão tentar sobreviver nessas regiões. Tem até um filme do Mel Gibson, que é Apocalipto, que explica exatamente isso. Onde os nativos veem a chegada de um ser totalmente diferente dele, um com espada, um com cruz. Você vai ver um choque de civilizações entre o Império Azteca e os europeus. E você vai ter uma pequena comunidade nativa que vê esse encontro com um olhar desconfiado e ele vai fugir dessa região. Ele vai se esconder, literalmente, no interior do continente. Tentar fugir ao máximo possível da dominação espanhola. Evidentemente, assim como aconteceu no processo de colonização aqui no Brasil, os espanhóis, eles investiram em expedições exploratórias do interior do continente justamente para achar novas riquezas, achar novas reservas de metais preciosos. Nesses trajetos, eles vão esbarrar em nativos que fugiram e eles vão capturá-lo e escravizá-lo. Beleza? O que eu quero que vocês entendam é que a dialética entre a resistência e a dominação vai persistir até o fim do processo colonial. E até posteriormente, porque quando vem o processo de independência, a gente vai ver que a elite que fez o processo de independência vai querer com que essa base da sociedade permaneça na base. é uma treta infinita. Mas depois eu falo disso. Isso é assunto para outra videoaula. O que importa aqui é vocês verem o princípio do processo de colonização da Espanha na região da América, bem como algumas características específicas dessa colonização e entender que essa dominação não foi pacífica. Beleza? Então, espero que tenham gostado. Aprofundem os conteúdos abordados. Qualquer tipo de dúvida, você já sabe. Grita aí que eu escuto aqui, uma hora eu respondo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.